Ei, tá errado, tá errado, as meninas hoje em dia bebem mais que os homens. Até eu fico químico, fico químico mesmo. Tá errado, tá errado, isso! Podem também! Eu tô bem bêbado. Ei! Eu dormi bêbado. E tem mais um porém, as meninas que gostam de vários rapazes ao mesmo tempo. A gente odeia, 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 vem por teatro. Sabe, aprende a escolher uma pessoa só. 1, 2, 3, 4, 5... Pô, pessoal, pessoal, pessoal. O tempo desses gostam de girar a roda.